Começa com IT. Se só tem IT, começa com o que tem. Tá, então vamos fazer um cenário aqui pra gente entender o teu serviço agora. Você acredita que estamos quase uma hora já falando? Tão rápido. Tão rápido de falar. É porque o assunto tá fluindo bom e eu gosto. Eu sei que você adora esse assunto. Senão eu ia estar aqui, ó, dormindo. Vamos lá. Cheguei agora nos Estados Unidos, eu vi aqui, ah, eu vi aquela Vanessa retada, louca, porreta. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou falar com ela. Aí eu vou entrar em contato com você. Antes de abrir a conta no banco. Eu vou lá, vou falar, Vanessa, tá, cheguei agora. Aí você vai falar, aí como funciona? O que você vai fazer por mim? O que a Believe vai fazer por mim? Primeira coisa, fazer uma consulta pro telefone. Conversar com essa pessoa e saber o que ela quer. Fica rapidinho, ó, pessoal, todas as informações da Believe tá na descrição aqui desse vídeo, do podcast, é onde você estiver vendo, Instagram, tá tudo aqui, é só olhar um pouquinho pra baixo e anota que tu vai precisar. Fazer as coisas direita, você faz de qualquer jeito, depois você vai precisar lá na frente que já se ferrou. De qualquer jeito, você vai precisar da Venice. Hoje, ou daqui dois anos depois que você vai fazer coisa besteira, né? De qualquer jeito, vai precisar. É o mal, não, quase que eu falei o mal necessário. Eu sou o mal necessário. Não, isso não é o mal, isso é do bem. De qualquer jeito, eu vou ter que te ver. Ou por bem. Mas não é melhor do começo? Claro. Já começar tendo uma ideia. Olha, eu digo, gente, eu sou imigrante como você, como todo mundo. Paulo, se imaginou se tivesse uma Believe naquele tempo que você chegou aqui, há 19 anos atrás? Nossa, nem pra falar. Pra lhe ensinar a saber o que é crédito. Eu fiz muita coisa errada também. Eu dei muita topada também. Então, aproveitem que nós temos isso. Hoje em dia temos as mídias sociais aí, montão de informação. Qual foi a pergunta mesmo que a gente tá falando? A pergunta foi, tá, a hora que eu for sentar com você, aí você vai falar, o que você quer, Paulo, exatamente? Você tá pensando em criar um crédito agora? Qual que é a tua urgência do crédito? Você tá pensando em comprar uma casa no ano que vem? Ou tá pensando em comprar uma casa amanhã? Ou daqui três anos? Daí, dependendo da minha resposta, é como você vai trabalhar comigo. Exatamente. Eu primeiro faço uma consulta pro telefone, pra entender a sua vida. Sim, o que eu quero. E o que você quer, e onde você quer chegar. Porque a mesma coisa, você dizer, Vanessa, eu quero comprar uma bicicleta e eu quero comprar uma casa de 400 mil dólares.